Como se chamam os números que se escrevem como meio? Chamam-se frações. Por que são dois números, um em cima e outro embaixo? Porque as frações têm um número em cima chamado numerador e outro embaixo chamado denominador, que me indica a quantidade de partes em que eu posso dividir um número inteiro. Também poderíamos continuar partindo os meios? É claro! Durante o recreio, uma aluna teve uma dúvida. E seria bom que entre todos nós pudéssemos dar uma resposta. Ela repartiu os bombons entre amigas e quando terminou, percebeu que sobraram. E o que é que vocês teriam feito? Suponhamos que ela quisesse repartir seis bombons entre quatro amigas. Como divide os que sobram? Ela dá um bombom para cada uma. Sobram dois. Sobram dois. Porque seis dividido quatro dá um. E restam dois. Agora, pensem o que podemos fazer com esses dois bombons. Divido pela metade e posso continuar repartindo os bombons. Quer dizer que cada uma vai ter mais de um bombom mate? É. Eu acho que cada criança vai ficar com um bombom e meio. Como vocês escreveriam a quantidade de bombons que corresponde a cada uma? Eu sei. Um bombom inteiro e meio mais. Se eu somar quatro meios bombons, vou ter dois bombons inteiros. Quer dizer que com quatro vezes um quarto, eu formo outro bombom. Eu não sabia. Isso mesmo. Mas lembrem-se que para repartir as partes, estas têm que ser sempre iguais. Oi, pai. O que você está fazendo? Estou organizando os discos de música e percebi que do total, que são vinte, a metade são de bossa nova. E o resto? Tenho cinco de samba e outro tanto de jazz. Pai, vamos completar os números em frações? Vamos ver quanto você aprendeu na escola durante a semana. Você disse que tem vinte e que a metade deles são de bossa nova. Isso quer dizer que são desde bossa nova. É. Mais cinco de samba e o resto de jazz. É fácil. Os discos de bossa nova são a metade. Os de samba são um quarto. E o outro quarto é de jazz. Perfeito, Luciano. Meus parabéns, porque você pode resolver as frações muito rápido e bem. Dá para perceber que você gostou muito desse tema. Ei, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Transcrição e Legendas Por Querer